Minha melhor amiga me largou! Me rejeitaram! Eu tenho uma f****** quebabe fixado! Aí, tem um mapa do sexo maluco na escada antiga. O mapa do incesto. Eu não tô acreditando nisso. Mostrava quem ficou com quem na nossa turma e o que eles fizeram. Bonheta? Carnudo. Acho que tenho uma ideia do que é o beijo grego. O nome de vocês tá no mapa da escada. Uma palestra e tutorial de amor e sexo. Essa é a prisão do sexo. Valeu! Quem mais participou de sua cúmplice de sempre, a Harper? O que que aconteceu? A nossa amizade era perfeita. E aí, você explode e acaba tudo? Cara, tá todo mundo puto. Você separou casais. Você expôs as pessoas. Isso não é motivo pra brigar comigo. Aí, peraí. Você não ouviu tudo? Todo mundo me odeia. Espera, Mary! Não enche! Nós não adiamos. Você aparece lá e assume o seu babado. Isso é piada, né? Não. Eu sou muito mais engraçado que isso. Você não entende que isso não tem importância nenhuma. Parece que você acaba de ser expulsa de um reality show. Esquece essa c... Vamos embora. O que que você tá fazendo aí, pra dentro, agora? Para! Boa noite. E aí...